Deus sempre cumpre as promessas, nós podemos confiar Em seu amor que é eterno, nunca vai se acabar Deus sempre cumpre as promessas, nós podemos confiar Ele é fiel, é bom e justo, e jamais vai falhar Eu amo a Cristo porque Ele me ama Eu amo a Cristo porque me quer bem Em sua bondade me guarda sustento Eu amo a Cristo porque Ele me ama também Eu amo a Cristo porque Ele me ama Eu amo a Cristo porque Ele quer bem Em sua bondade me guarda sustento Eu amo a Cristo porque Ele me ama também Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer As montanhas são bem Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer As montanhas são bem As montanhas são bem, as estrelas e as flores também Aleluia, 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 ale santagem. O monjo, os homens, né? O monjo da mon Felipe. As irmãs podem ajudar também. Aí você ajuda o meu filho, o irmão, o pastor. Nota mais alta. Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Aleluia, aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Aleluia, aleluia, glória a Jesus Aleluia, 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 glória a Jesus Aleluia, 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 amém Ei, glória a Deus, hein?